Dá um sorrisinho, me manda um beijo Joga o teu chaminho pra te ensar o meu desejo Dá um sorrisinho, chega pro meu lado Vou te dar carinho, coração já tá sonado Chora, sanfona! Aqui no meu bailão! Tô de olho em você, mas finge não me ver Quero o teu calor, me olha por favor Hoje eu vou falar, posso me declarar Pra ganhar tua atenção, quem sabe o coração Já que eu sei te esperar, de hoje não vai passar Vou auto apostar, pra rolar o lance Ouço o que eu vou dizer, tempo não vou perder Tô doido por você Me dá uma chance, dá um sorrisinho Me manda um beijo, joga o teu chaminho pra te ensar o meu desejo Dá um sorrisinho, chega pro meu lado Vou te dar carinho, coração já tá sonado Dá um sorrisinho pra mim, vai! Vem! Tô de olho em você, mas finge não me ver Quero o teu calor, me olha por favor Hoje eu vou falar, posso me declarar Pra ganhar tua atenção, quem sabe o coração Já que eu sei te esperar, de hoje não vai passar Vou auto apostar, pra rolar o lance Ouço o que eu vou dizer, tempo não vou perder Tô doido por você, me dá uma chance Dá um sorrisinho, me manda um beijo Joga o teu chaminho pra te ensar o meu desejo Dá um sorrisinho, chega pro meu lado Vou te dar carinho, quem sabe canta comigo Dá um sorrisinho pra te ensar o meu desejo Joga o teu chaminho pra te ensar o meu desejo Dá um sorrisinho, chega pro meu lado Vou te dar carinho, coração já tá sonado Dá um sorrisinho pra te ensar o meu desejo Joga o teu chaminho pra te ensar o meu desejo Joga o teu chaminho pra te ensar o meu desejo